Vamos estudar a paz, vamos agora meditar um pouquinho na palavra que ela vai se revelar então entender mais de Deus a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, a humanidade que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna então toda pessoa tem direitos diante de Deus tem dons a receber, tem bênçãos mas muitas vezes nós não olhamos por esse lado e nada fazemos o livro de provérbios 3, o versículo 27 fala da nossa responsabilidade e o que Deus está falando é que Ele é o Criador, Ele que nos fez e como Ele é o Criador, Ele pode nos dar missões e nós devemos fazê-las e diz aqui o Senhor o seguinte não detenhas dos seus donos o bem o que é isso? Jesus morreu por todos peça sabedoria a Deus para uma hora dessas você falar com alguma pessoa a respeito daquilo que o Evangelho é pode ser que a pessoa até agride o Evangelho aí você diz, não, você está enganado eu vou numa igreja, tem visto isso, tem visto isso aí conta para a pessoa isso é coisa do inimigo que não quer que você seja abençoado aí você estará ajudando uma pessoa aí você estará ajudando uma pessoa a abrir os olhos para receber o bem que é dela não detenhas dos seus donos o bem estando na tua mão poder fazê-lo claro que está porque Deus lhe deu a oportunidade quando você fala com essa pessoa você se realiza uma vez eu era vendedor de confecções de loja em loja eu morava no Rio aí eu saia com a malinha, com o mostruário e fui trabalhar lá em queimados hoje é uma cidade, era um bairro de Nova Iguaçu senti no coração peguei um 119 Iguaçu quando entrou em queimado assim fazia uma curva, eu soltei vi uma loja, já entrei lá fiz a venda da semana foi uma coisa boa só mas o dono falou assim, olha eu vou te pedir uma coisa não venda nos concorrentes, não porque eu vou te comprar muito fechado aí saí, tudo dirigido por Deus fui andando, cheguei na estação não vou nem vender em queimados eu vou para outro bairro que era bairro, hoje é cidade também Austin que chama aí peguei o trem mas estava uma insatisfação tremendo o trem estava parado lá hoje eu fui entrando e começou a andar e eu fui assim, não encontrava lugar para mim tinha pouquíssima gente era 10 horas da manhã mais ou menos aí estava pouca gente aí cheguei, fui até o final voltei, ah, joguei a mala assim falei, olha vida sua aí um homem assim ô moço, você está falando isso você não sabe do meu problema foi ó Jesus falando aí qual é o seu problema aí ele começou a contar eu trabalhava numa ilha da Petrobras aspirei muito gás estou todo queimado por dentro o doutor disse que eu não duro 15 dias aí eu preguei a palavra de Deus para ele quer dizer, Deus dá oportunidades eu sempre pedia a Deus no meu trabalho ele me ajuda a falar de uma maneira ou de outra vê como é que ele ajudou primeiro me deu uma venda que eu fiquei feliz desse jeito assim o negócio vai ficar bom fui atender o moço tem tanto lugar, para que eu vou vender por aqui? deixa o homem fazer o negócio dele eu volto para cá vendo mais depois aí entra no trem e acontece isso sempre fica alerta porque quando Deus fala uma coisa ele se diz responsável para abrir essa porta para nós o que ele está falando para nós aqui? vamos pegar de novo aqui não detenhas dos seus donos o bem não importa quem você seja você pode ser o médico você pode ser o engenheiro você pode ser o juiz sempre dá uma palavrinha peça a Deus sabedoria uma palavra com sabedoria vale mais de mil palavras falar de qualquer maneira não, eu vou fazer não faça Deus como é que eu faço? o que eu digo? aí Deus vai vai aqui dentro não estou entendendo que hora que eu vou soltar a palavra de repente solta vou lhe falar uma coisa um dia eu ouvi uma palavra assim um dia aconteceu eu já vi acontecer e você pode ser abençoado vá que vai ser bom assista a televisão você estará estará sendo recompensado pelo eterno está na tua mão poder fazê-lo está quando Jesus prepara uma pessoa pode ter certeza ele já preparou até o ouvinte que vai ouvir é só você crer que vai acontecer daqui a pouquinho vou lhe falar mais sobre isso aqui na palavra de Deus essa semana eu estou falando sobre o salmo 43 esse salmo ele tem cinco versículos e hoje é o sexto culto quer dizer hoje é o da revisão do que foi dado mas é muita coisa boa você que nunca meditou nesse salmo vai depois meditar em casa nele e de vez em quando você volta lá o salmista não sabemos quem foi parece ser o rei Davi mas não assinou não podemos falar quem é ele diz assim faz-me justiça a Deus e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia pleitear é aquilo que o advogado faz em juízo então ele está pedindo ao próprio Deus para ser o advogado dele e é para mim e para você mas só que Davi viveu mil anos antes de Jesus nascer então o Davi tinha que pedir assim mas eu não tenho que pedir a Deus para fazer justiça para mim porque Jesus já fez irmão o evangelho é a lei perfeita da liberdade o evangelho não quebra galho não quanto mais você entender da palavra de Deus da sua posição em Cristo que quando você aprende você toma posse daquilo vai funcionar para você mas tem que fazer isso aí diz continua esse versículo e livra-me do alma e fraudulento e injusto já livrou primeira de João 5,18 aquele que é nascer de Deus não peca e o maligno não lhe toca porque o que é nascer de Deus o guarda quem é nascer de Deus é aquele que aceitou Jesus ele nasceu de pai e mãe mas aceitou Jesus ele nasceu no mundo espiritual foi o Espírito Santo fez a obra esse não peca pecar erra o alvo ele não erra o alvo ele vai seguindo a direção de Deus pode parecer tardio alguma benção vai conseguir essa benção e diz mais aqui o primeiro João 5,18 eu estou citando que eu conheço esse versículo há muitos anos e o maligno não lhe toca pode tentar mas não toca porque o que é nascido de Deus o guarda quem é nascido de Deus o nosso Espírito é recriado ele guarda você com Deus você fala não vou nem olhar para isso pode ir embora em nome de Jesus mas missionário vai embora experimente não faça valer o seu direito que você vai ver da próxima vez que o mal estiver lhe assaltando versículo 2 pois tu és o Deus da minha fortaleza e continua sendo porque me rejeita não rejeita ele aceitou a gente em mãos Davi vivia antes de Cristo Paulo diz que os dons de Deus são irrevogáveis Deus não pode dizer eu não quero você salvo não pode porque Jesus pagou o preço do pecado da pessoa mesmo o pior bandido se ele entender e ter ser bandido vai ser um cidadão de bem porque Jesus pagou o preço dos erros dele Jesus já sabia de tudo isso sofreu então nós temos que tomar posse dessa benção porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo não vista vista de alegria a noite para nós já passou o dia nasceu nós somos pessoas para sermos vitoriosos versículo 3 envia a tua luz e a tua verdade já enviou Jesus disse eu sou a luz do mundo mil anos antes Davi pediu e Deus atendeu hoje nós não temos que pedir me dá luz aceita Jesus você tem luz seus olhos se abrem você começa a entender a Bíblia você sabe quando vai e quando não vem quando diz sim quando diz não e sempre diz é sim é sim é não é não sim é sim não é não então você tem o poder de escolha de tomar posição é uma posição na vida para que me guie e me leve ao teu santo monte aos teus tabernáculos acabou já nós já estamos nesse santo monte das promessas é só ir buscando a Deus orando meditando você vai aprender tanta coisa meu irmão um dia eu estava em Manaus já uns 30 40 anos mas só ele ia estava no hotel eu tinha acabado de fazer o cu das nove ia fazer o das duas era uma hora da tarde almocei sentei lá na cama assim do hotel pensando estava sozinho dona Madalena foi comigo pensando em Deus de repente eu descobri João 8,51 o que que diz João 8,51 aquele dia deve ter o óspero lá pensado que tinha um doido lá no hotel pessoal deixa eu pensar que é bom eu comecei a gritar a plenos pulmões quando eu encontrei esse versículo aqui foi até citado numa mensagem para um cidadão em verdade em verdade eu digo que se alguém guardar a minha palavra nunca haverá morte foi o que que é isso Jesus eu vou lhe contar eu tinha sim um certo receio quando chegar o meu último dia como é que vai ser o demônio puxa do lado o anjo do outro lado eu sofro não aquele que guarda a minha palavra nunca haverá morte pessoal na hora da sua passagem um dia a gente vai embora isso aqui é um estágio você está aqui fração milimétrica de segundo você nem sente já está com Jesus andando nas ruas de ouro lá no céu aí eu comecei a gritar Jesus eu nunca verei mas a plena quer saber se é o hotel eu nunca verei a morte Jesus obrigado obrigado fiz uma festa para Jesus cheguei na igreja e preguei essa palavra pessoal aconteceu um fenômeno hoje aqui que Deus abençoou vamos voltar para o salmo 43 aqui eu estou igual aquele apresentador que tinha em televisão antigamente punha óculos cheirava óculos punha óculos cheirava óculos não vou falar o nome dele não se ele pode ressuscitar vai brigar comigo você deve saber quem era bravo em toda a vida ô tionzinho da magueira não fica me amassando não eu sou macho vem encontrar comigo tionzinho não aí o pessoal está vendo o apresentador tal está sendo ameaçado fazia propaganda para ele isso não pode fazer pessoal mentira é mentira continuando aqui agora envia a tua luz e a tua verdade para que me guarde e me leva o teu santo monte e aos teus tabernáculos então olha só irei ao altar de Deus do Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei ó Deus Deus meu então na hora que você acontece isso a luz e a verdade vem está na hora de você ir ao altar do Senhor e como eu vou ao altar do Senhor Salmo 84 versículo 3 é gostoso andar na Bíblia Sagrada o que que diz aqui o 84 3 até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para sua plole junto aos teus altares Senhor dos exércitos e meio da minha onde são os altares de Deus cada versículo é um altar revelou para você Deus eu estou na tua presença eu tomo posto essa bênção esse mal não vai continuar eu repreendo agora e a vitória será sua para sempre em nome de Jesus amém diga graças a Deus cadê o Zé de Jesus vem cá Zé o Zé irmão eu ontem lá em Madureira eu ontem aqui hoje aqui já programa de sábado semana passada em Madureira antes de ontem semana passada eu o Tiago estava numa live com muita gente e não pôde cantar eu não sei então Zé vamos pôr a música do Tiago você canta em cima agora mas eu nunca vi um povo entrar tanto na presença de Deus como vi na hora vamos ficar de pé em nome de Jesus olha que palavra bonita coloca a primeira faixa da música diante da tua glória que mais me fizer chegar se você não chegou vai chegar agora porque cada promessa que você já ouviu é um altar de Deus para você chamar de Deus eu GW eu amo